Chase, lance o seu drone! Drone! Vai encontrar o patrulheiro! O quê? Bolas de pelos nos encontraram! Temos que despistar aquele drone! Pise em fundo! Com calma! Vocês já estão piorando! Socorro! Espera! Quem está dirigindo? Ele está desgovernado no meio da estrada! E lá está o Hamdinger! Encoste, Chase! Skye! Você e o cachorro-robô alcancem o patrulheiro canino! Vamos lá, cachorro-robô! Sobe aqui, Chase! É tão bom quando não é você que está dirigindo! O Raider está atrás de nós! Pise em fundo! Cuidado! Que direção incrível, Raider! Porcaria! Eu não consigo me mexer! Parem! Parem de pisar fundo! Vai, vai! Prefeito Hamdinger! Raider, socorro! Não conseguimos parar! Nós já vamos, prefeito! Isso acabou de ficar ainda mais sério! Use suas botas de sucção de espião para subir a bordo! Escaladores de parede! Fique firme, Raider! Que movimento incrível, Chase! Já era a hora, Raider! Skye! Coloque o cachorro-robô em posição! Entendido! Todos a bordo! Muito bem, gatinhos! Carteira de motores! Ah! 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 Isso é mais perto que o meu na... Ah! Ah! Cheez! Que meu nariz permite chegar! Vamos logo, gatinhos! Abra um espaço para o cachorro-robô! Gatinhos! Olhem o novelo! Agora vão pegar! Conseguiram, filhotes? É, bom. Parece que os filhotes salvaram o dia. Essa não. Ryder, o acelerador emperrou. Deixa comigo, Chase. Acionar piloto automático. E... Consegui! Espera, você vai me deixar amarrado nessa cadeira assim? Pra mim, parece um bom plano. Olha. Já entendi qual é o problema. Um bom puxão deve resolver. Chase. Certo, Ryder. Tiro lisa. Você conseguiu, Chase. Obrigado, Ryder. Cachorro-robô, pise no freio. Ufa. Saiam de cima de mim. Quando precisar de uma TV nova, apenas vá até a loja. É, bom. Eu suponho que devo agradecer a você e aos filhotes por me resgatarem. Se quiser mesmo agradecer, deveria limpar a sujeira que você fez no patrulheiro canino. Marry, marry. Mas se estiverem apuros de novo, é só latir por ajuda. Não é, filhotes? Filhotes? O Handinger teve uma boa ideia. Podemos assistir aqui? É claro que podem. Vocês foram todos bons filhotes. Ah, Tim! Desculpem, tem pelos de gato por toda... Ah, Tim! Obrigado por me pegar, prefeito Handinger. De nada, Chase!